Desfile náutico, apresentações, terno de reis, Vila Noel e muito mais. O sonho natalino vai se transformar em realidade mais uma vez em Blumenau. O lançamento do programa Magia de Natal aconteceu na manhã desta segunda-feira, no Parque Vila Germânica. Este ano, muitas novidades. Festejando o dia de Nicolau, nós estaremos, temos roda gigante, carrossel, um coreto, nós estaremos levando o palco cultural para a área externa, perto da área de gastronomia, para que as pessoas possam, enquanto estiverem se deliciando com a nova gastronomia, poderem assistir as apresentações culturais. Nós temos o resgate do pez níquel, que é o velho do mato. Nós teremos aqui dentro do Eisenbergart o mercado de Natal, onde nós estaremos oferecendo, são 20 estandes que estão sendo oferecidos aos empresários da região, que coloquem aqui seus produtos para venderem durante esse período. Nós temos a oficina de árvore de Natal. Outro ponto alto do Magia de Natal este ano será a gastronomia. Para isso, os organizadores solicitaram uma consultoria especial do SENAC, para que as iguarias sejam diferenciadas. Nós temos que criar pontos como o Pommes Stand, uma casa que vai vender batatas fritas, arpim frito, mandioca frita com zilos molhos, um Waffel Stand, uma casa que vende Waffeln com gelé de morango, com doce de leite, ou com Nutella, que seja, com molho de chocolate. E assim também foi criado um Weihnachts Bar, um bar do Natal. Eu acho que o maior desafio era criar uma bebida típica para Natal. Porque quando se fala em Oktoberfest, se fala em Sommerfest, a bebida é a nossa cerveja daqui da cidade, a cerveja em geral. E Natal? Qual é a bebida preferida da Natal? Aí nós pesquisamos muito, e uma questão é o ponte. O ponte é uma bebida já dos imigrantes alemães, que é a base de vinho, de frutas, de sucos, de água com gás, pode ser com álcool, sem álcool, frio ou quente. O ponte é uma bebida de mistura, que vai ser servido para a família toda. Para que tudo isso aconteça, é necessário captar recursos junto ao empresariado. Este ano, o Magia de Natal está orçado em mais de 2 milhões de reais. Felizmente, a nossa carta de lei Rouanet, que é através do MIM, que foi aprovada, e todo empresário que tem imposto a pagar, ele pode destinar 4% desse imposto, para que possa, então, estar patrocinando e colocar seu nome junto com o evento. E é dessa forma que a gente viabiliza a Magia de Natal. Junto a isso, a própria Butec, dá o suporte também, e o complemento, a parceria sempre muito importante da Prefeitura, que também faz o aporte financeiro. A palavra de ordem do Magia de Natal este ano é encantar. O Magia de Natal terá início no dia 11 de novembro e encerra no dia 6 de janeiro. Natal é vida, é esperança, Natal é Blumenau. A Coração de Blumenau.